Agenda 100,9 Sobre acessibilidade, o que sei, sinto ao meu lado, é acesso velado, é acesso negado. Quando meu nome estava na ciência, tinha louros e toda eloquência, mas quando você viu minha deficiência, revelou toda a indiferença, não foi bom samaritano, expurgaram-me do plano, não fui revelação do ano, disseram-me em verdade, não havia lei na cidade, nenhuma praticidade. Acessibilidade, acesso velado, acesso negado. Você acaba de ouvir o trecho de um cordel de nome Acesso Negado, que integra o livro Cordel do Trabalhador, do labor até o burnô, da escritora e cordelista Onan Silva, que foi lançado em 2017. Patrocinado pelo FAC, o Fundo de Apoio à Cultura da Secretaria de Cultura do DF, o livro agora ganha versão em audiolivro e em braile, e apresenta, nessa levada que ouvimos, uma obra leve e democrática, contendo rimas em cordéis, que abordam os direitos trabalhistas sem pegadinhas. E onde a cordelista chama atenção para a falta de incentivos e medidas públicas que promovam maior acesso para pessoas com deficiência, como ela mesmo, Onan Silva, nos fala. São 20 cordéis sobre assuntos trabalhistas, assuntos de aposentadoria, assuntos de assédio moral, de plantão, de carga horária, de assistentes de serviço, então voltados para os assuntos e direitos trabalhistas. E dentro desse projeto existe a questão também da acessibilidade, né? Então primeiro eu lancei o livro impresso e agora eu estou lançando a versão em audiolivro e um exemplar em braile. Para fins, Paula, de acessibilidade comunicacional, porque você imagina a questão dos direitos trabalhistas que eu trato via cordel, bem popular, de uma maneira bem lúdica, bem fácil de entender, porque uma lei sobre direitos não é fácil às vezes a gente interpretar, né? Então via cordel, via literatura, torna-se mais fácil, é para debater, para discutir, para entender. E imagina aí só tem o livro impresso e as pessoas que também são trabalhadores e que têm deficiências, que não podem ler o livro impresso. Então eu pensei nisso, né? Para oportunizar para elas terem acesso à cultura e ao tema, né? E também temos trabalhadores, né? Nesse nosso Brasil, que ainda não sabem ler. Então, ouvindo um audiolivro, né? Tem essa oportunidade de entender um pouco mais do contexto que é tratado via literatura. Com mais de 20 obras publicadas, Onan Silva, que também é especialista em saúde pública, mestre e doutor em educação, com esse trabalho irá visitar associações que acolhem e atuam em prol das pessoas com deficiência para distribuir o audiolivro. A obra será lançada no Centro de Ensino Especial de Deficientes Visuais, que fica nas 612 Sul, no dia 21 de março, e na Academia Inclusiva de Autores Brasilienses em Taguatinga, no dia 22 de março. As associações ou instituições que desejarem o livro podem solicitar a autora encaminhando o e-mail com pedido para cordeldotrabalhador.gmail.com Paola Antony, para Cultura FM Agenda 100,9 Agenda 100,9